Olá, seja bem-vindo ao canal do Marco. É um prazer ter você aqui. Eu gostaria de começar este vídeo dizendo pra você não perder nenhum minuto. Assista até o final, sem pular. Eu vou apontar alguns assuntos aqui e eu pretendo fazer uma playlist sobre a minha hora Pronobis, que eu cultivo ali em vaso, usando o sistema de agrofloresta. Eu não vou focar muito em nenhum tópico aqui, porque eu pretendo desenvolver depois cada um na própria playlist. Muito bem, cara. A hora Pronobis, eu vou deixar a fontinha dela aqui, que eu pesquisei até no Google. Ela é um cacto, ela cresce em forma de trepadeiras, ela tem muitas flores, ela dá frutas e, por incrível que pareça, a sua folha também tem um alto teor de proteína. Por exemplo, a sua folha desidratada, a massa seca, não com água, tá? Desidratada. Ela chega a ter um teor de proteína que chega perto até do frango, peito de frango. É uma proteína de baixíssima... Eu ia falar baixíssima qualidade, mano, que doença. É uma proteína de baixíssimo custo, cara. Porque a hora Pronobis, ela simplesmente, ela nasce em qualquer lugar. E se você tiver o mínimo de noção de como fazer um cultivo, você consegue desenvolver ela, produzir bastante folhas, produzir bastante mudas. Eu ganhei a minha, doantia, sangra. Gostei pra caramba. Duas semanas, três semanas, sei lá. Poucos dias depois, eu já fiz uma muda. Porque tinha um galinho meio comprido, que não tava me agradando visualmente, sabe? Aí eu já peguei, cortei aquele galho, tirei as folhas, joguei as folhas em cima da terra pra cobrir o solo. E aí eu peguei esse galinho, plantei. E ele já tá aqui, nascendo mais folha no galinho. Ou seja, de um indivíduo eu já fiz dois. E a hora Pronobis, você só tem que tomar um cuidadinho com ela, cara. Ela tem uns espinhos, nem um de nada. Coisa besta. Se você tiver o mínimo de atenção, você não vai se espetar com ela. E agora você deve estar se perguntando, por que eu deveria aprender a plantar, aprender a cuidar da terra? E principalmente, por que eu deveria aprender um modelo chamado agrofloresta? A agrofloresta, basicamente, consiste num sistema de você plantar, fazer plantios, cultivos, consorciados com diversas plantas. Lógico, é agro, é alguma coisa que você vai aproveitar pra sua alimentação ou pra alimentação animal. E agrofloresta quer dizer que você vai fazer esses cultivos em consórcio, né? Visando a manutenção do solo, né? Deixando o solo mais rico, mais vivo. Eu não sei se você sabe, né? A única diferença de um deserto pra uma terra fértil é a quantidade de matéria orgânica que tem dentro do solo. Por exemplo, a água da chuva vai carregando nutrientes, vai carregando matéria orgânica do solo. Fica só areia lá, pobre, tá ligado? É assim que o solo é desertificado. Então, pra você deixar um solo deserto, basta você retirar a matéria orgânica dele. E pra você transformar um deserto em terra fértil, basta você adicionar matéria orgânica. Eu não sei porque as pessoas não aprendem isso, cara. Porque basicamente, até ensinam isso na escola. Na escola eu aprendi sobre cadeia alimentar, né? Ou ter alimentar, que é a mesma coisa. Ciclos, né? De, por exemplo, bactérias que comem um resto de carcaça. Aí, outro animal come essa bactéria, aí faz cocô, vira adubo pra planta, a planta cresce, um rato come a planta, uma cobra come um rato, um gavião come a cobra, aí o gavião morre e aí ele reque pra alimentar esse ciclo aí, tá ligado? Coisas muito importantes também são minhocas no solo, porque as minhocas, elas comem a matéria orgânica morta e elas processam esse material e fazem um cocô, que é o humus de minhoca, né? Riquíssimo. Elas deixam o solo aerado, elas adubam tudo, entendeu? Elas ficam revirando aquilo ali, cara, misturando a matéria orgânica no solo. E todas essas coisas, né, deixam o solo rico, o solo vivo. E todos os animais estão incluídos nesse processo, né? Abelhas, formigas e até o ser humano, por o ser humano ser um cara inteligente, ele pode simplesmente observar esses processos ocorrendo e ele pode interferir, né, ajudar, acelerar, comprolar até esses processos, por exemplo. Tu pode pegar, podar uma planta e sair picotando ela e jogando ela no solo, o que vai acelerar bastante o ciclo da vida naquele local, vai dar mais saúde pro solo e coisa e tal. Mas, enfim, vou aqui mostrar pra vocês agora a minha hora pro nobis e vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. E nos próximos vídeos eu posso fazer vídeos falando exatamente sobre cada tópico, tipo como regar tua planta, como plantar tua planta, como escolher alguma planta pra você fazer um consórcio e coisa e tal. Enfim, vamos lá dar uma olhada na minha plantinha. Muito bem, essa aqui é a minha plantinha. As folhas delas estão bem verdinhas. Olha só, você não vê terra. Inclusive, você está vendo aqui alguns grãos de feijão jogado aí. É por causa de nascer, nasceu. Se não nascer também vai virar matéria orgânica, né? Tem alguns bichinhos caminhando por aí, são bisourinhos. Tem algumas minhoquinhas lá dentro da terra, só que não dá pra ver elas, né, porque elas estão debaixo da terra. E esse é um pé de feijão. Você vê, todas essas coisinhas aí são pé de feijão, né? A não ser a Aura Pronobis, né? Você vai conseguir diferenciar muito bem. O pé de feijão tá aí, ó, com os pedacinhos de feijão nele, ainda grudados. O solo todo coberto, né? De matéria orgânica. Dá pra você ver muito bem. Não dá pra ver a terra aí. E o feijão, cara, ele ajuda bastante a adubar o solo. E ele também ajuda a não compactar o solo, né? Um trabalho também que as minhocas vão fazer. Perceba como a folha da Aura Pronobis é, cara. Ela é grossa. Essa aí, eu acabei de manipular ela e ela quebrou. Eu vou dar uma cortada. Eu não arranco a folha. Eu corto com as unhas. Olha só, a folha dela é bem grossinha. Parece até uma pele. E quando você for arrancar a sua folha, não puxe, tá? Porque você pode sair machucando a planta, né? Corte ela com alguma tesoura, sei lá, corte com as suas unhas. Tanto faz. Só que dê preferência pra cortar ao invés de puxar. Olha como é que essa folha é bonita. A textura dela é bem legal. Ela não tem cheiro forte, né? É comestível. Aí eu já arranquei e joguei no solo também. Que vai contribuir pro ciclo que eu falei pra vocês. Ciclo da vida, né? Tem bichinhos aí que eles vão comer essa matéria orgânica. Vão misturar no solo. E vai tudo contribuir pro crescimento da planta. O pratinho. Percebam que só tem um pouquinho de água ali embaixo, né? Quando você vai regar. Você molha. E na hora que a água começar a passar lá embaixo, você sabe que já deu, né? Não precisa você regar mais. Você tem que tomar cuidado pra você não afogar suas plantas. Cara, muito cuidado. Esse galinho que vocês estão vendo sem folha é a mudinha que eu falei pra vocês. É a mudinha que eu fiz, né? Olha só de onde que eu tirei ela. Quer ver? Eu tirei ela daqui, ó. Tava muito grande. Tava até caindo pro chão. Porque ela é um cacto. Mas além de ser um cacto, ela é uma crepadeira. Ou seja, ela precisa se fixar em alguma coisa. E como ela tá num vaso, não tem onde se fixar. Eu simplesmente cortei a parte que estava caindo. E fiz um outro indivíduo aí, cara. Deixei duas folhinhas. Eu tirei bastante folha dele. Esse galho tava cheio de folha. Eu tirei porque... Lógico, quando você transfere a muda, ela tá sem raiz. Ela não consegue pegar água. Ela pode desidratar. E aí são os brotinhos, ó. Já nascendo, cara. Olha que da hora. De uma planta, agora eu já fui pra duas. E talvez eu possa aumentar bastante a produção. Pegar outros vasos. Plantar aqui na rua mesmo. E sempre vamos ter uma saladinha aí bem nutritiva, né? A Aura Pronobis, ela tem muitas vitaminas. Ela tem bastante proteína. Ela tem vários minerais. Ela não é aquela santa, milagrosa que a maioria das pessoas aqui no YouTube pregam. Mas ela é um ótimo alimento. Ela vai te ajudar a melhorar a tua saúde. Vai te ajudar a melhorar a tua ingestão de proteína. Não sei se você sabe, mas você tem que comer de 1,5 a 2 proteínas por quilo corporal que você tem. Ou seja, eu peso 70 quilos. Seria interessante que eu comesse por dia 140 gramas de proteína. E eu não bato isso, cara. Isso é um grande problema. Porque você não consegue crescer sua massa muscular. Se você não ingere proteína, você não vai ter uma saúde muito boa. Você não vai ter muita energia. Você não vai ter muita disposição. O sistema imunológico também não vai ser muito bom. E também, além das proteínas, a gente tem que comer bastante sais minerais. Bastante vitaminas. E a Aura Pronobis, ela é fonte de várias delas. Eu não sei ao certo de quais. Nem a quantidade. Uma salada nutritiva. Muita vitamina. Não sei quais, mas tem muita. Enfim. Era isso que eu tinha para falar no dia de hoje, né? Você percebeu que existem vários assuntos dentro desse vídeo. Que dá para a gente simplesmente sentar e ficar conversando por horas. E o principal deles é, cara, aprenda a plantar. Aprenda a cuidar do solo. Porque talvez, em breve, aí vai ser necessário. Não vou dizer porquê. Não vou dizer como. Mas... Digamos que você não vai se arrepender de desenvolver essas habilidades, né? Aprender a cuidar do solo. Revitalizar o solo. E coisa e tal. Enfim, se você chegou aqui até o final. Cara, eu não gosto de pedir like no começo do vídeo. Mas aí eu vou pedir porque se você chegou até o final. É porque você gostou pra caramba desse negócio aqui, cara. Mano, se você gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação pra você não perder nada. E é o seguinte, mano. Compartilha com quem você quer que veja esse conteúdo. Se você acha que alguém precisa ver esse conteúdo, compartilha com essa pessoa. E é isso, cara. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Eu vou deixar aqui nas recomendações. Eu vou deixar um vídeo aí pro YouTube te recomendar. E provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um vídeo que eu vou deixar aqui nesse local. falando sobre como você deve irrigar a sua planta, né? No vaso, no caso. Porque na terra é um pouco diferente, né? O vaso, como ele é um ambiente fechado, você tem que tomar mais cuidado. Enfim, valeu. Obrigado. Tamo junto e até a próxima. E é um pouquinho que eu vou deixar aqui no canal. E é um pouco diferente. Ante 001. E aí E aí Amém.